Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Dia a Dia com a Erika Rocha e no vídeo de hoje vamos estar falando um pouco de como desapegar de objetos de valor sentimental. Os objetos de valor sentimental podem até parecer bobagens, mas fazem parte da construção pessoal de cada um. Então fica até o final e veja algumas dicas de como você pode estar desapegando desses objetos. Vem comigo! Então, o acúmulo de objetos que lembram o passado é totalmente natural, mas devemos impor um limite para isso. É necessário aprender a selecionar o que realmente é importante e aquilo que podemos desapegar que está somente ocupando espaço. Todos nós temos uma caixinha que resgata amores passados, lembranças, uma caixinha ali, amizades perdidas no tempo, sempre temos ali um cantinho que guardamos algumas lembranças. E essas lembranças, além de estarem registradas aqui na nossa memória, sobrevivem através de recordações materiais como fotos, bilhetes, cartinhas e objetos que carregam valor sentimental. Mas é importante olhar periodicamente para esses objetos e desapegar de algum deles. E o comportamento dos seres humanos de perpetuar o passado através de objetos que remetem especialmente a uma lembrança é totalmente natural. Porém, pessoas fragilizadas emocionalmente, carentes, com problemas de autoestima ou necessidade de aceitação, tendem a ter esse comportamento mais acentuado. Ocupar um pequeno espaço para guardar essas coisas faz sentido por aquele material fazer parte de uma história, sabe? Entretanto, se isso extrapola e as pessoas começam a acumular ali de forma exagerada, trazendo o transtorno de espaço físico, então você já pode ver que isso é um sinal de alerta. Tem muitas pessoas que fazem faxina no final de ano, geralmente já começa por volta do mês de novembro, né? É o mês que nós estamos. E tem pessoas que deixam para fazer essa faxina em dezembro. Então, uma ótima dica aí para quem já faz essa faxina de final de ano, já aproveitar e ver o que você não está utilizando mais, não tem mais uso para você. E aí você já pode estar descartando, ou doando, ou vendendo, montando um bazar. Essa é a hora de desapegar. Uma outra forma de desapegar desses objetos, caso você não consiga fazer tudo sozinho, você chama uma pessoa, um amigo seu, ou um parente seu, que saiba aí da importância desse objeto aí, que tem um valor sentimental muito grande para você. E caso você não consiga se decidir em ficar com o objeto, guardar ou jogar fora, pense o quanto gosta dele para usá-lo, ou se ele é mais importante para outra pessoa. Você pode aí estar doando para uma pessoa, que vai ser bem mais útil, porque muitas das vezes a gente fica ali com um objeto, né? Que tem um valor muito sentimental para a gente, e passa anos ali, a gente nem pega. Então fica só ali naquele canto, acumulando poeira, mofo, né? Então tem coisas que estão ali mesmo, mas a gente nem usa, a gente nem vê. Então muitas das vezes é melhor doar, que vai fazer muito mais serventia para outra pessoa, que essa pessoa vai usar. E não vai ficar só guardado, só acumulando coisas. Só mais uma coisa aqui para fechar esse tópico aqui. Seja seletivo ao selecionar as coisas. Guarde apenas um ou dois objetos que sejam insignificativos para você. É o suficiente, um ou dois. E agora vamos entrar aqui no assunto bem assim que polêmico, sabe? Mexe aí no coração de muitas pessoas. Então bora lá! E as fotos? O que fazer com elas? Então, as fotos geralmente tocam o nosso coração, não é verdade? O que torna a possibilidade de descartá-las um pouco delicada. Elas são imortais e daqui a 100 anos seu tataraneto poderá olhar e saber como era a sua vida. As fotos digitalizadas daqui a 100 anos podem se perder na nuvem, em um HD corrompido ou em alguma outra tecnologia ultrapassada. Portanto, mantenha as fotos que realmente importam. Elas são uma parte essencial da sua história. E eu tenho uma dica para você armazenar suas fotos. Geralmente fotos antigas ficam guardadas em caixas empoeiradas que dão trabalho e sujam a casa. Quando você quer dar uma conferida no passado? Minha sugestão é, separe as que tem mais valor para você e escaneie. Além de ser uma forma de backup, elas ficam mais acessíveis para quando quiser vê-las. Aproveite a oportunidade para mandar uma foto para um familiar ou um amigo de infância. Quando estamos em momentos de descartes, o processo de tomada de decisão é bem difícil, bem complicado mesmo. E isso significa que no início, no começo, vai ser bem mais difícil você dar um novo destino aí a esse objeto. Mas tem um jeito de você desapegar bem mais rápido. Foi o que eu fiz comigo, pessoal. É o que funcionou comigo. Vou falar aqui com vocês. Então, ó. Primeiro, olhe. Abra o armário ou guarda-roupa. Vá no local aí que você tem objetos de valor sentimental. E aí você tira um pequeno lote de objetos. Comece fazendo assim, com poucas coisas. Se for pelas roupas, tire ali as roupas que você tem muito tempo que não usa, ou as que você mais gosta, que você não quer desapegar de jeito nenhum. Tire tudo e depois de olhar tudo, avalie. Olhe para o objeto e pense num ótimo motivo para ele permanecer com você. E para o objeto permanecer com você, você deve ter um motivo e não criar um motivo. Ou seja, vou explicar aqui para você. Se você precisar criar um motivo para que o objeto fique na sua vida, deverá descartá-lo, ok? Então, o próximo passo aí vai te ajudar muito. Depois de você ter olhado, ter avaliado, você vai decidir. Vou dar um exemplo básico aqui para você. Você herdou ali um jogo de panela lá da sua avó. Mas você nunca usa, sabe? Quando você olha o jogo de panelas, tem até dó de usá-las. É só para estar guardado ali, só para estar olhando mesmo. Porque era da sua avó, né? Você quer aquela recordação. Você quer ter aquilo ali para você. Então, eu pergunto aqui para você. Qual bom motivo você tem para manter esse jogo de panela em sua casa? Se tem pena de usá-las? Porque era da sua avó? É só isso? Deixa aqui nos comentários para mim. Se você tem algo assim que você não usa e fica lá na prateleira ou fica no seu guarda-roupa. E quando você olha, você tem até dó de usar. Então, depois que você olhou, avaliou, decidiu e despediu do primeiro objeto, é bem mais fácil você fazer com o próximo. E aí, basta você só ter disciplina. E aos poucos, você vai destralhando aí a sua casa. Vai desapegando, né? Dos objetos de valor sentimental. Então, meus amigos, desapegar de objetos de valor sentimental pode ser muito desafiador. Mas é possível. Com essas dicas aí que eu passei para vocês, eu tenho certeza que você conseguirá. Eu sou prova viva que é possível. É difícil? É complicado? É! Mas se você tiver disciplina, você consegue. E quero deixar aqui bem claro para vocês que não é errado se apegar em bens materiais. Mas é importante você encontrar ali um equilíbrio entre guardar lembranças e manter uma vida mais simples. Então, eu espero muito que você tenha gostado aí das dicas de como desapegar de objetos de valor sentimental. Se você gostou, deixe aqui abaixo nos comentários para mim, gostei. E se você curte aí esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui abaixo para você estar recebendo os próximos vídeos. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus!